Música Partiu documentar a patinha hoje Pagar o documento dela Vai mexer no escapamento, hein Música Música Tô com um brincadão de tatuagem, né A pitadilha do maloca é misuno no pé Sempre um cheirosão, tudo canto no curso Pra não ficar nada, depois deixar do pé e do curso É nóis que voa na comunidade De cara fechada pra sua falsidade Liguei a rap e tudo, mandei vim de Uber Lancei uma garrafa de junho porque sei que ela curte Pra nóis beber, pra nóis ficar à vontade Eu já tô suave, tô tocando a nave E quando dessa cota, vamo no rasante Pra nóis aproveitar o sol que hoje tá fulminante Comprei uma meia, meia zero na quebrada E me trajei, montei num foguetão Pus na garupa, me na macavala Pra quando eu passar na favela...